Promoção com o Sheik Reinaldão Hatches Creek É isso aí, valendo mais uma grande promoção com o Sheik Reinaldo Acabou de chegar fugido do Kuwait Como é que tá os preços aqui? Precinho na chão Precinho na chão pra você, vem cá Hatches Creek, promoção especial, qualidade e malha Fechado Quanto? Pau e meio 1.500 cruzeiros, 1.500... Carequinha, um pau e meio 1.500 também Tudo felpado Calça da Hatches Creek Com faixa lisa, um pau e meio 1.500 cruzeiros Tudo felpada Sem faixa, sem faixa, sem faixa Olha que bonito isso aqui Posso dar de presente? Pode Olha o prêmio aí, ó É isso aí, 8155812 O primeiro que ligou já faturou uma calça de moletom Presente do Sheik Reinaldo Sapatinho, solo de crepe 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 2.400 2.400 nessas opções de cores pra você Agora vem cá Topinho para o verão Quanto? Quanto? 500 500 cruzeiros Deixa eu fazer um anúncio sério agora O negócio é o seguinte Você compra muita roupa de qualidade aqui na Hatches Creek Isso E de repente você tá sem um armário Isso Então você faz o seguinte, compra um móvel na Color Line Fica esperto que ainda nesse programa você vai ver uma grande promoção da Color Line Agora vamos continuar aqui Vamos lá Manga curta Quanto? 800 800 800 800 800 800 cruzeiros Malha fina Malha fina Malha fina E esse aqui? Manguebi, manga 3,4 e manga longa 800 mal 800 cruzeiros O cara tá dando porque ele tá mal de grana Reds Creek Juros C505 em Moema 2415284 e também em Sorocaba A pessoa do Sorocaba Por favor, Regional Shopping Center Loja 5A a partir de terça-feira Confere